Música Música Mas seguinte, hoje eu trouxe um jogo aqui pra gente jogar Pra que o povo de casa conhecer um pouco mais de vocês Eu quero saber, vocês já jogaram, quem é mais provável? Olha, eu não sei se vocês são muito negados à dieta, no evento Mas quem que é mais provável a curar a dieta? Eu vou defender, eu vou defender os caralho mesmo! O mundo tá chato, a gente não pode fazer essas coisas Eu tenho fotos, eu tenho fotos Música 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 Você só sai da minha vida se eu for também Música Música Depois, depois o pagodinho e tal, tranquilo, fizemos nosso show Vamos passar no Mac? Bora passar no Mac A gente parou, tal, no Mac, tranquilo, não cai pra comer não Tô firme Falou que o motorista vai comer, não, todo mundo desceu Deu dez minutinhos, ninguém apareceu lá Não é possível Ele também tem a história Ele também tem a história Mas eu vou falando, eu vou correr cedo Eu tento A porta abriu, o motorista, o Marcão falou, eu não vou comer Eu falei, Marcão Eu tô com ele Eu lanjei sanduíche do cupim Batata frita Eu lanjei também refri Eu bebi o refrigerante Vou ter ketchup, mostarda E sofre Quem é mais provável a ter uma treta por conta de futebol? Por conta de time, por conta de jogo GG Porque quando é lá na ilha Braço colado A bola tá colada O braço A bola bate os caras da pênalti Aqui o cara tá com alheia do braço desse tamanho Você arruela Vai começar Vai começar Vai começar Você não sabe que futebol não fala Você é puro Aí o Kaique vai e responde Pô, mas esse time aí ganhou a Taça Guanabara É, é o que mais tem futebol, rapaz Mano, eu sei tudo de futebol Quando eu jogava em 84 Pô, Brigadeiro Que para de nada Nalarito Deixa eu ver aqui Olha o seu tempo Quem é mais provável bater o carro? Pô, pera, a gente quer me dar licenção Perda, tá aqui Não quero carro não, mano Eu só ando de Uber Porque não dá não Eu sou ruim, mano Eu vou contar a história aqui A lei de Laura O carro dele era um Fit Uno O vermelho Ele bateu o carro Ficou o maior tempo Lão de torno dele pra arrumar Ele acabou Seis meses pra arrumar o carro Aí arrumou o carro No primeiro show Ele saiu do show Tudo no ar Olha lá, ele vem Cai no meio da rua Que coisa impressionante É esse acidente Quem é mais provável chorar escutando as músicas de vocês? Que lindo, cara! Eu sei que escutar pagode É um caminho sem volta Quando você tá escutando É porque você realmente Você já tá apaixonado É verdade Ou você tá muito apaixonado Ou você tá muito lascado É, então A minha vida funciona assim Eu começo a relacionamento Eu começo a relacionamento Estudando pagode E terminando Maria Mendonça Quem é mais provável A estourar o cartão de crédito? A que pegar e sair na noite Gastar A ir pra loja Ou enfim Gastar A maioria é casada A maioria tem soro Eu quero fazer uma pergunta Quem é mais provável A ficar puxando o saco do soro? A ficar puxando o saco, fazendo a média Pô Quem que vocês acham? O soro é maneiro pra cagar As pessoas sempre fazem isso Inclusive a gente tem uma música Que fala sobre isso, né? Aqui só tem garoto de família Só tem garoto de família Ela nasceu pra mim Ela nasceu pra mim Estamos juntos, sobrão Pará Aêêêêêêêêêêê Galera do canal Esse foi o nosso vídeo Aqui para vocês Com nosso querido amigor mesmo João Quirino Estamos juntas sevensext庁 Sigam ele lá no Instagram E acompanham o trabalho desse cara Que é sensacional Elevando a livrar Animando A alegrana Galera E é isso Agora vem aqui no meio Vem aqui no meio E eu quero agradecer a vocês também Muito obrigado por terem me compartilhar E morar É só Se o problema for amor pode votar, que ainda tem Você só sai da minha vida se eu for votar também